Acabou de sair o trailer do novo longa-metragem da Disney chamado Encanto, revelando também a princesa Disney da vez, chamada Mirabel, que é da América Latina. Pois é, não é dessa vez que vamos ser uma princesa brasileira, mas quem sabe um dia, né? Estamos cada vez mais perto. Mas nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber de Encanto, então se ajeita no sofá aí, pois eu sou a Mia e esse é o meu desenho favorito. Infelizmente, para os brasileiros que de início estavam todos acreditando que o filme se passaria no nosso país, o longa-metragem será na verdade na Colômbia, mas já é um primeiro passo e quem sabe um dia chegue a nossa vez. Mas chega de enrolação e vamos com a sinopse da nova animação. Ai, rimou! Escondida nas montanhas da Colômbia em um lugar maravilhoso conhecido como Encanto, vive Mirabel e sua família na casa Madrigal. A magia deste lugar deu a todos da família um dom único, desde a superforça, metamorfose até a cura. Mas Mirabel é a única que não recebeu nada. E quando a jovem descobre que a magia que cerca seu lar está correndo um grande perigo, decide que ela, a única da família Madrigal que não tem poder algum, pode ser a última esperança de sua família. E é isso, sabendo agora um pouco do que se trata a história do filme, podemos analisar o trailer que acaba de sair do forno, hein? Que começa nos mostrando um pouco da casa Madrigal, que terá vida própria devido à magia da região. E em seguida, alguns membros da casa com seus poderes, de força, comunicação com animais, onde podemos ver também vários animais da nossa fauna, como a onça-pintada, a capivara, anta e arara. Tem todos os animais do Brasil, mas não vai se passar aqui. E também um membro com a habilidade de se transformar em outras pessoas, fazendo isso enquanto cumprimenta o que parecem ser convidados pra uma festa. E opa, vejam quem aparece. A bisavó do Miguel, do desenho Viva. A vida é uma festa. Já tivemos o nosso primeiro easter egg aqui, hein? Nas cenas seguintes, vemos Mirabel recebendo de um parente um kit, ao qual ele chama de especial dos não especiais. Pra ajudar com a autoestima dela, né? Já que a garota não tem nenhum dom. E claro, por ser um filme bem fantasioso da Disney, parece que não vai faltar aquele toque de música, sendo essa de Lin-Manuel Miranda. No final do trailer, temos a nossa protagonista Mirabel, dizendo que com ou sem uma habilidade única, ela é especial, assim como toda a sua família. E é respondida com uma criança perguntando se seu dom não seria, na verdade, não admitir a realidade. Nossa, essa doeu em mim. Minha teoria pra esse filme é que a protagonista tem um poder, sim. Só não sabe ainda como usar ele. Ou ela pode ganhar o poder no final do filme, quando conseguir salvar sua família. E o poder dela seria tipo uma recompensa, sabe? O filme conta na direção com os cineastas Brian Howard, responsável por Enrolados e Bolt Supergão, e Jared Bush por Zootopia e Moana. Jared também teve uma participação ativa na produção do roteiro, que é assinado por ele e pela escritora Cherise Castro-Smith, responsável por Raya e O Último Dragão. O longa-metragem será lançado ainda em 2021, entre os dias 24 e 25 de novembro. Então escreva nos comentários abaixo se você está ansioso pelo filme e suas expectativas. E chegamos no final do vídeo. Deixe seu like se quer mais desse conteúdo no meu desenho favorito, e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigada por terem assistido até aqui e hasta la vista!